É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Minha piroca tá nervosa, minha piroca tá nervosa Vem me dar surra de bunda que eu te espanco com a piroca Vem me dar surra de bunda que eu te espanco com a piroca Vem me dar surra de bunda que eu te espanco com a piroca E se estressar o meu piru Leva a surra na chota e se estressar o meu piru Vem novinha, safadinha, queridinha, pula na minha piroca, cê não vai amarelar Toma esquerda e direita na chota, e um gancho pra nocautear Toma esquerda e direita na chota, e um gancho pra nocautear Vem novinha, safadinha, queridinha, pula na minha piroca, cê não vai amarelar Toma esquerda e direita na chota, e um gancho pra nocautear Toma esquerda e direita na chota, e um gancho pra nocautear Toma esquerda e direita na chota, e um gancho pra nocautear Esse é o DJ Latrel, tá bravo hein bandido, desse jeito eu fico apaixonada Minha piroca tá nervosa, minha piroca tá nervosa Vem me dar surra de bunda que eu te espanco com a piroca Vem me dar surra de bunda que eu te espanco com a piroca Vem me dar surra de bunda que eu te espanco com a piroca Vem me dar surra de bunda que eu te espanco com a piroca E se estressar o meu piro Leva surra na chota e se estressar o meu piro Vem novinha, safadinha, queridinha, pula na minha piroca, cê não vai amarelar Toma esquerda e direita na chota, e um gancho pra nocautear Toma esquerda e direita na chota, e um gancho pra nocautear Toma esquerda e direita na chota, e um gancho pra nocautear Vem novinha, safadinha, queridinha, pula na minha piroca, cê não vai amarelar Toma esquerda e direita na chota, e um gancho pra nocautear Toma esquerda e direita na chota, e um gancho pra nocautear Toma esquerda e direita na chota, e um gancho pra nocautear Esse é o DJ Latrel, tá bravo hein bandido, desse jeito eu fico apaixonada